Música O Bais Society de hoje começa parabenizando a Márcia e a Marisa, que fazem aniversário em dias próximos. Elas recebem o carinho de toda a família e amigos. Muita saúde, paz e bênçãos de Deus na vida delas. A Nina vai comemorar mais um ano de vida no próximo final de semana. Ela recebe o carinho de seus familiares, amigos e um abraço especial de todos os alunos. Paz, saúde e alegrias. Que Deus a abençoe sempre. A paróquia de Andradas registrou a presença da imagem de São Sebastião na comunidade de Nossa Senhora das Graças do Horto, com a comunidade São Francisco de Assis do Capitão. A peregrinação faz parte da festa do padroeiro e todas as comunidades irão receber esta visita. O site Coisas do Interior destaca a visita da comunidade de Andradas na obra assistencial Monsenhor Alderige, o asilo de Santa Rita de Caldas. Na oportunidade, eles levaram um caminhão cheio de doações, que ajudará muito a instituição. Participaram de um delicioso almoço e interagiram com os moradores. Um domingo inesquecível. Que Santa Rita e Monsenhor Alderige abençoe e dê em dobro para todos que doaram. Outro destaque é para a noite do espumante realizada na Casa Geraldo. O público se divertiu bastante e aproveitou todos os momentos. Além dos bons vinhos e espumantes, cardápio saboroso e música ao vivo. Todos brindaram a noite de alegria. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi. que tem a Júlia, a Luara, o Pedro e a Júlia Santos de 7 meses. A sessão By Society tem o apoio de Do Paparazzi. Do Paparazzi Fotografando os melhores momentos da sua vida Do Paparazzi Fotografando os melhores momentos da sua vida Do Paparazzi Legenda Adriana Zanotto